A cada jogo do Santa Cruz, torcedores, jogadores e comissão técnica repetiam as inúmeras contas. Foi difícil, mas acabou acontecendo. A equipe pernambucana se classificou para a segunda fase da Série B do Campeonato Brasileiro na rodada do último fim de semana. É o tricolor do Recife, é o Santa Cruz de Pernambuco. A torcida quase não acredita, mas é o Santa sim, é felicidade. Super contente, não só eu como toda a minha família, minha esposa e minha filhinha. Como você se sentiu na hora que soube que o Santa estava classificado? Só tive emoção, chorar, porque para mim é muito importante. Uma campanha irregular na primeira fase. O time chegou a ter no comando da equipe três técnicos. Por último, um treinador da própria casa, Nereu Pinheiro. Derrotado em quase todos os jogos fora de casa, ameaçado de rebaixamento para a terceira divisão, desespero, pânico. Mas na última rodada, na disputa por uma última vaga, um último suspiro, o alívio. Para se classificar entre os oito finalistas, o Santa Cruz tinha que vencer o Sampaio Correia fora de casa e ainda torcer por uma combinação de resultados. Deu tudo certo. O próximo adversário é o São Caetano, um time forte, considerado o bicho papão da segundona. Mas por aqui ninguém está preocupado com isso não. É onze contra onze, não tem esse bicho papão. E quem resolve é lá dentro do gramado. E se Deus quiser a gente vai sair com a vitória. Que venha então o São Caetano. O tricolor do Arruda está pronto. E que vença o santo mais forte. E que vença o Sampaio Correia fora de casa e a gente vai sair com o Sampaio Correia fora de casa e a gente vai sair com o Sampaio Correia fora de casa.